Música Empresário, pecuarista, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa. Estamos falando de Mauro Carlesse. Observando o avanço da sua pré-candidatura, já é possível citar alianças, uma base, apoios, pessoas que acreditam, já é possível consolidar que o deputado estadual Mauro Carlesse pode sim assumir aí uma possível candidatura para o governo do Estado? Olha, a gente está trabalhando, a gente lançamos a nossa pré-candidatura muito recente, então a gente está fazendo essas alianças ainda. Ainda não tenho ainda definido, mas nós já temos um grupo forte, né, que está conosco e com certeza em breve a gente vai estar aí já declarando quem são os candidatos a Senado, os candidatos a Federal, os candidatos a Deputado e também o Vice, né, então a gente está preparando isso por um prazo até curto, para a gente estar declarando, mas por enquanto a gente está negociando ainda. Legislando sempre para todos. É a promessa concretizada das suas novas ideias como deputado estadual. O meu projeto, eu quando fui eleito presidente dessa casa, eu tinha esse compromisso, de ter, em primeiro lugar, a independência da casa, de implantar o sistema municipalista, que é o meu projeto, né, que é o municipalismo, e fazer com que essa casa participasse realmente nas suas decisões, mas junto com a população. Então todos os projetos que envolvem a sociedade, a gente tem feito audiências públicas realmente para poder ver se aquilo que a gente está aprovando, a gente está formatando, seja bom para a população. Então a gente tem ouvido bastante. Então essa gestão minha, ela é uma gestão que todos participam, né, de todas as decisões. E é dessa forma que a gente quer fazer um projeto para esse Estado, fazer com que os municípios, as comunidades estejam próximas do palácio. O município, o palácio é muito grande, tem muito intermediário, é isso que nós temos que acabar. Então os problemas que tem no município, ele tem que estar dentro do palácio para poder resolver o problema daquela situação naquele momento. Então eu tenho, graças a Deus, eu tenho, esse mandato meu tem me colocado numa posição firme com esse projeto do municipalismo, que eu acho e tenho certeza que é o melhor para o nosso Estado. Eu nunca fui político, a primeira vez que eu entrei foi agora, faz três anos que eu entrei na política, e tenho essa missão, né, fazer com que aquilo que eu falei, a gente esteja próximo da população, que é só eles que sabem aquilo que é melhor para eles mesmo. Então nós aqui temos essa obrigação, de estar ouvindo a população e legislando para eles, não é para mim e nem para dois ou três, é para a população do Estado de Tocantins, é esse o nosso trabalho. Eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a governo do Estado, lancei minha pré-candidatura em Gurupi, Araguatins, Paraíso e agora Porto Nacional. E fico muito feliz de estar podendo participar desse projeto, né, junto com meus companheiros, a mudança desse Estado, nós precisamos mudar o Estado e só dessa forma, é através da política que a gente consegue mudar. E eu estou me colocando à disposição para isso e estou preparado e espero que com esse decorrer desse período pré-campanha eu consiga colocar realmente os projetos que a gente quer e a população vai entender que esse projeto é melhor para a população. Os colegas da casa simpatizam com a ideia de uma possível candidatura ao cargo de governo do Estado? Sim, nós somos aqui um grupo de deputados, a maioria me acompanha e eu fico muito feliz de a gente estar conduzindo essa casa com harmonia e mostrando que realmente precisa de mudança o Estado. Então eu coloquei meu nome à disposição justamente porque eu tenho apoio desses deputados e que eles querem também a melhoria para o Estado. É notório também que muitos jovens hoje no nosso Estado buscam oportunidades e o senhor aqui na presidência da Assembleia tem feito grandes trabalhos também relevantes para defender essa classe, a classe da juventude. Sim, aquilo que eu falei, nós aprovamos alguns projetos que os jovens, né, o estudante, que a maioria é jovens, né, se beneficia da meia passagem e também o primeiro emprego, né. Hoje nós temos um projeto nosso aprovado, um projeto meu aprovado, que é dos call centers, né, que as empresas que têm os call centers fora do Estado, hoje eles são obrigados a ter os call centers dentro do Estado para poder dar emprego, principalmente ao primeiro emprego. E no quesito impostos, é uma das reclamações sempre da população do Estado de Tocantins? Eu como empresário, eu tenho pavor de imposto. Eu acho que imposto, a gente tem que ter uma, tem que ter um estudo muito, muito bem apurado, né. O nosso Estado, se ele tiver uma política melhor em relação aos impostos ou incentivos, ele vai atrair muita empresa, muita indústria, onde que vai ter condições de dar muito emprego à população. Então, a gente tem que estudar muito bem. Hoje, não é os impostos que vai melhorar o Estado. Na minha opinião, o projeto nosso é diminuir esses impostos e prestar melhor serviço à sociedade. Que tem condições de gastar menos, uma boa gestão, você vai gastar menos com a mesma condição e dar uma qualidade melhor de trabalho ou de serviço à população. E aí E aí E aí